Música Os deputados membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais realizaram a primeira sessão virtual da comissão. Na reunião, os parlamentares receberam a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Pardes, que trouxe um panorama das ações da pasta para combate à pandemia. A secretária informou que ela e sua equipe estão há 90 dias atuando lado a lado com a Secretaria de Saúde para mitigar os efeitos da pandemia para a população com maior vulnerabilidade social. Pardes informou a ampliação de programas como o Viva Leite, o Bom Prato, e ainda falou sobre o apoio ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. Nós poderíamos expandir esse programa dando uma suplementação, um reforço nutricional para os idosos que vivem em acolhimento, em instituições de longa permanência. E conseguiu ampliar esse programa para estes idosos. Isso tem representado um reforço nas defesas deles muito impactante. É o leite com vitaminas A e D, a lei de ferro. E acompanha esse leite uma suplementação nutricional que conseguimos por doação da iniciativa privada, uma suplementação especializada para sêniores, uma dessas latas de suplementação potente mesmo, e temos conseguido resultados impressionantes junto aos residenciais de idosos no aumento da defesa dessas pessoas. Durante o debate, os deputados fizeram colocações para a secretária. A deputada Érica Malunguinho, do PSOL, sugeriu a ampliação da comunicação para os imigrantes. A presidente da comissão, deputada Beth Saão, do PT, pediu a criação de um comitê para tratar da situação das pessoas em situação de rua. É uma sugestão importante que é de zero ônus para o Estado, que é que se faça a distribuição de informações em relação à pandemia, de cuidados de higiene, lugares de atendimento, etc., em francês, inglês e espanhol. É algo que não requer, não acarreta um ônus para o Estado, mas é profundamente importante para a população imigrante. As pessoas em situação de rua, mesmo as que não têm documentos, não têm nenhuma complexidade no cadastro, basta ele dar o nome dele, que ele tem a data de nascimento e o nome da mãe, cadastramento é feito pelos municípios, são eles que fazem, é muito, muito rápido, muito, muito descomplicado, não há complexidade e é necessário, e vocês conhecem isso tão bem quanto eu, por questões de políticas públicas. Esses programas todos demandam cadastramento pela transparência que nós temos que dar de como estão sendo empenhados os recursos. Simples assim, e nunca foi nossa intenção criar nenhuma complexidade, naturalmente que essas pessoas já têm tanta fragilidade, só falta a gente ficar inventando um cadastro complexo, porque aí ninguém vai conseguir se valer do benefício. As reuniões virtuais da comissão acontecem por força do decreto de pandemia, para evitar a aglomeração dos parlamentares, convidados e funcionários da Alesp. Os trabalhos seguirão as determinações das sessões presenciais. Melissa Araújo, para a Rede Alesp. Obrigada. Obrigada.